A cartilha eleitoral foi elaborada pela Procuradoria-Geral do Estado há mais de 10 anos O documento orienta servidores públicos e gestores sobre as normas a serem seguidas durante o período eleitoral Uma cartilha que vai nortear a atuação dos agentes públicos, dos agentes políticos, dos servidores do Estado de Sergipe nesse ano eleitoral Nós sabemos que a eleição é municipal, mas há condutas que são vedadas e que alcançam também os servidores estaduais Então a gente está lançando essa cartilha com a presença de procuradores do Estado que elaboraram ela que atualizaram de acordo com a jurisprudência mais recente do Tribunal Superior Eleitoral O lançamento da cartilha deste ano aconteceu no auditório da Biblioteca Pública Epifânio Dória O evento contou com a presença de dezenas de profissionais que estavam atentos a todas as orientações É importante que a gente conscientize todos os gestores, todos os servidores que fazem o governo do Estado de Sergipe Conscientizando os secretários, os dirigentes de órgãos para que todos nós tenhamos segurança nos atos e nas ações que a gente pratica no dia a dia, nos projetos, saber aqueles projetos que podem continuar existindo ou que porventura exista alguma vedação na legislação eleitoral e que tenham que ser interrompidos Então é um momento de troca de experiência, o Dr. Sidney é uma pessoa muito experiente no direito eleitoral e hoje vai aqui explanar algumas coisas importantíssimas para que a gente não cometa nenhum erro para que ninguém cometa nenhuma infração, irregularidade Então eu acho bastante bacana que todos nós se capacitemos para que não haja qualquer problema para o governo do Estado A cada ano a cartilha vai passando por atualizações Com a proximidade das eleições municipais deste ano o documento foi revisado pelo Centro de Estudos e Demandas Estratégicas da PGE A cada eleição tem sua peculiaridade, então ela vem sendo atualizada e nesse período foram algumas mudanças pontuais questão de gasto com publicidade, houve uma mudança a questão que envolve as penalidades aplicadas aos gestores O evento contou ainda com a participação de especialistas em direito eleitoral a exemplo do palestrante Sidney Neves que trouxe ao público orientações a respeito de condutas que garantam a isonomia do Estado durante o pleito Um evento para tratar de condutas vedadas e falar para gestores públicos é algo extremamente relevante É relevante principalmente sobre o aspecto de que são essas pessoas que irão conduzir durante todo o processo eleitoral os destinos do Estado, a gestão da administração pública ou seja, vão dar solução de continuidade àquilo que a população toda quer A cartilha eleitoral de 2024 já está disponível de forma virtual A cartilha será disponível por meio digital no site da PGE www.pge.se.gov.br Lá pode ser feito o download e eu também coloco a PGE sempre à disposição para tirar qualquer dúvida que porventura surja para que a gente possa estar, digamos assim, de forma muito transparente transmitindo à população sergipana, não apenas aos servidores a segurança de que o Estado de Sergipe terá por parte daqueles que o fazem andar administrativamente uma condução muito tranquila, muito digna, muito austera durante as eleições a gente está criando para que o Estado de Sergipe terá